Fala rapaziada da LNF TV, agora estou do outro lado da final aqui com o Mr. Ricardinho, prazer revê-lo. E com o Leozinho, que estava agora com o prêmio, agora há pouco. Fala um pouquinho sobre o seu ano, Leozinho, o que você achou de 2021? Eu creio que foi um ano positivo, conquistamos três títulos aqui na Ragnos, a gente também está na Copa do Mundo, saímos com o título, mas eu creio que pra minha carreira foi algo bastante proveitoso, mas a gente não se cansa de ganhar, a gente vem chegando aí três anos consecutivos e parece que é a primeira final, então a gente vai entrar com tudo amanhã, fazer um grande jogo e sair com esse título. Mais uma liga, eu sei o quanto é importante pra vocês, quando vocês têm na cabeça disso, né, quando vocês fazem o plano do ano todo, eu estava falando sobre o troféu, que você estava o troféu de melhorá-lo, que não é o primeiro? É, é o que eu ganho por dois anos consecutivos, né, como eu te disse, eu não enjoo, nossa equipe não enjoa de vencer, e se eu vencer esse prêmio, eu tenho que agradecer aos meus companheiros, ao Rica, toda a comissão, porque a gente não ganha nada disso sozinho, o coletivo faz prevalecer individual, então é algo que eu tenho que compartilhar com todos os meus companheiros também. Fala primeiro sobre o time deles, pra depois falar sobre o Magnus, o que é o mais difícil de jogar contra o Cascavel, Leozinho? Bom, primeiro a qualidade da equipe também, é uma equipe que tem um conjunto muito bom, Bom, né, João, é uma equipe que o Cassiano está trabalhando há um tempo já, se conhece muito bem, tem uma boa posse de bola, né, eles acreditam também muito na bola parada, e se você analisar os últimos 12 jogos deles, assim, eles fizeram 8 gols de transição de bola parada. É uma equipe que aproveita muito isso, né, pouca gente se atenta a esses detalhes, e a gente está estudando como o Cassiano faz a nossa equipe direta, então a gente tem que minimizar isso, né, no último jogo eles venceram o nosso com todos os méritos, todos os méritos, e foram 3 gols com a nossa posse, né, de uma de saída de pressão e duas de goleiro linha, que a gente foi tentar empatar o jogo, mas acontece, faz parte, então a gente tem que estar atento principalmente a isso, a esses detalhes, né, concentração, a gente sabe da dificuldade que a gente tem, então acho que se a gente estiver um pouquinho forte mentalmente, encaixar um pouco melhor o nosso jogo, em todos os sentidos que eles já sabem, o que a gente conversou, a gente vai ter tudo para fazer mais um grande jogo aqui. Já que você estava falando sobre o último jogo, como é que você trabalhou o psicológico, e como é que você vem para esse jogo com mais desvantagem? Ah, primeiro trabalhar o psicológico, João, numa final de liga é muito bom, né, Pô, maravilhoso, é maravilhoso, eu queria trabalhar no psicológico desses caras aí o ano todo assim, a gente trabalha para chegar, como o Léo falou, está sendo um ano maravilhoso, né, quatro campeonatos, quatro finais, três títulos, né, falta o último capítulo aqui da liga, então acho que a gente está muito preparado, o nosso time, embora todo mundo fala, o nosso time é muito jovem, tem oito meninos que no ano passado a gente subiu, tirando o Léo ali, jogadores que a gente já estava trabalhando há muito tempo, então isso ajuda também, eles foram acostumados a isso, então acho que a minha parte psicológica não me preocupa muito, é mais a parte do jogo mesmo, a parte tática do jogo, a gente encaixar algumas situações que a gente não foi feliz lá, com todos os méritos do Cascavel, a gente sabe que é muito difícil, né, a gente não tem que pensar em prorrogação, a gente tem que pensar, é o jogo normal, a gente fazer um grande jogo para tentar vencer, e aí é outra história no final dos 10 minutos finais. Léozinho, se você for deitar a cabeça para dormir, pensar, pô, amanhã é o dia ideal, como é que seria o dia ideal aqui dentro de bala? 5x0 no tempo normal e 4x0 na prorrogação. E aí, Léo, ninguém se estressa, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para cá, o trabalhozinho está lá, o coração fica bom, o tempo intermédio vai ser tudo ao contrário, a gente sabe que é um grande jogo aqui, a torcida vai lotar, vai fazer uma festa linda, mas a nossa equipe está bem concentrada, a gente está acostumado com esse momento, está acostumado a decidir, e eu estou com a mesma confiança, a mesma confiança que eu estava no primeiro jogo, eu estou no segundo, porque como eles foram lá e vencer, a gente tem condições de, total, de vir aqui e vencer, e a nossa equipe era o melhor fora de casa do tempo, isso é comprovado nas estatísticas, e nesses dois anos, não perdemos nenhum jogo de mata-mata fora de casa, então, vamos apostar nesse retrospecto, e a equipe está bastante concentrada para levar esse time. Para fechar, Léozinho, qual que é o ponto alto do time de vocês, você acha assim, qual que é, cara, algo que você vê nesse time que está indo para essa final, que você fala, cara, isso aqui, se a gente encaixar, dá noice? Cara, nossa parte coletiva é muito forte, como eu te disse, é muito jogador acostumado com esses momentos, está decidindo toda hora, e isso faz diferença, não, tudo está claro, o cascavel pode vir aqui amanhã e vencer o jogo, é uma decisão, gera muita coisa, mas você tem essa casca, jogadores que estão acostumados a decidir toda hora, isso ajuda, e eu creio que isso pode ser um ponto que vai ajudar a gente. Obrigado pelo papo, Léozinho, boa sorte amanhã, eu estou suado aqui, porque eles inventaram, põe aí, põe aí, põe aí que você vai ver o que aconteceu aqui, eles inventaram, eu fui correr atrás do Léozinho uma hora, foi para o time que estava certo, foi para o time campeão, isso que é o importante, eu sei ganhar, é isso aí, e se sobrar uns 5 minutinhos, amanhã dá nessa pressão, você vai 5 minutos, você está maluco, só de estar de fora, eu já vou estar aqui, imagina vocês estão dentro, boa sorte amanhã, obrigado, parabéns por tudo que vocês vêm fazendo, espero que amanhã seja um, vai ser mais um grande jogo, final de liga nacional, aqui vai estar bombando, Cascavel também está fazendo uma grande equipe, tem um grande treinador, a gente tem tudo para fazer, mas um grande espetáculo, e é isso que importa, é isso que a gente briga, por um futsal cada vez mais bonito, prazeroso, no crescimento da modalidade, passa por vocês, o trabalho que vocês estão fazendo aí, em mídia social, rede social, e é isso que a gente luta, cada vez mais forte, o nosso futsal ganha todo mundo, parabéns. depois disso aqui, vocês vão ter que assistir amanhã, a finalíssima, vocês vão ver, esses dois personagens aqui, a gente vai fazer a cobertura completa, se liga que amanhã tem mais, grande final. E mais um detalhe, então todo mundo me falando na televisão, que eu estou careca, é por causa desses caras, também estão, esses caras, deixa careca, é o narco, é assim, é assim, ah, Ricardo está careca, porra, é isso, esses caras, como não, como não está careca, não tem como, beleza? Obrigado. É nóis, irmão, tamo junto, valeu.